O anúncio publicado na internet oferece o aluguel de perfis em aplicativos de entrega e transporte de passageiros. A prática ilegal atrai quem tenta se cadastrar como entregador ou motorista, mas não é aceito pelas empresas. Pessoas que têm antecedentes criminais ou não cumprem outras regras. Motoristas de aplicativo que usam esse tipo de perfil falso foram alvo de uma operação essa semana no Aeroporto Internacional do Rio. A polícia civil identificou 10 pessoas que tinham sido expulsas das plataformas por diferentes razões e usavam outros nomes para continuar rodando. Dois homens foram presos. Problemas como este têm aumentado à medida que esses aplicativos se tornam mais populares. Números divulgados pela maior plataforma do setor, a Uber, apontam que o Brasil é hoje o segundo maior mercado do mundo. Só perde para os Estados Unidos. Hoje, no país, há cerca de 22 milhões de passageiros. E a preocupação com segurança tem aumentado. Em agosto, uma mulher foi estuprada em São Paulo por um motorista de aplicativo que usava o perfil do tio. Em fevereiro, um caso semelhante aconteceu no Rio de Janeiro. A vítima tinha 15 anos. A Camila passou por um susto há pouco tempo. Antes de embarcar no carro do aplicativo com o filho, percebeu que o motorista era diferente do que aparecia na foto. E resolveu não arriscar. Fiquei com medo. Então eu falei para ele que eu tinha esquecido a certidão de nascimento dele, que ia voltar em casa, então ia ter que cancelar. E depois ia pedir outro. Eu nunca entro dentro do carro sem ver o motorista. E sem verificar a placa também. Para tentar reduzir o número de ocorrências, aplicativos têm investido em segurança. Entre as novidades estão a gravação dos diálogos no carro durante a viagem, que pode ser usada tanto por passageiros quanto por motoristas. E a verificação, em tempo real, da identidade do condutor que terá que tirar selfies durante a corrida. Os recursos devem estar disponíveis no ano que vem. Por enquanto, dá para reduzir os riscos tomando alguns cuidados, como compartilhar o trajeto da corrida disponível em todos os aplicativos. Vão lançar novas funcionalidades e vão continuar lançando a longo prazo, à medida que os próprios criminosos foram encontrando novas maneiras de burlar o aplicativo.